Alô, galera! Eu vi atrás do que restou Foi tão belo nosso amor Eu não creio que tudo acabou Tenho um mundo pra te dar Tenho um brilho no olhar Pelo sincero Tem viver comigo Tudo que eu sempre quis Foi te fazer feliz Traduzir o melhor do amor Voltou longe pra buscar Algo só pra te satisfazer As estrelas do céu E sapo no anel Até as ondas no mar Tente me compreender Só terei total prazer contigo Bora comigo, moleque! Preciso de você Sentir o teu calor E a tua companhia Quando você chegar Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha alegria Aí meu coração vai poder sossegar Foi atrás do que restou Foi tão belo nosso amor Eu não creio que tudo acabou Eu não creio que tudo acabou Tenho um mundo pra te dar E um brilho no olhar Tão sincero Vem viver comigo Tudo que eu sempre quis Vou te fazer feliz Traduzir o melhor do amor Não tô tão longe pra buscar Sou tão longe pra buscar Algo só pra te satisfazer As estrelas do céu E Saturno no anel Até as ondas do mar Tente me compreender Só terei total prazer contigo Ai sim, preciso de você Sentir o teu calor e a tua companhia Quando você chegar, eu quero te mostrar A minha alegria Aí meu coração vai poder sossegar Preciso de você Sentir o teu calor e a tua companhia Quando você chegar, eu quero te mostrar A minha alegria Aí meu coração vai poder sossegar Tudo que eu sempre quis foi te fazer feliz Traduzir o melhor do amor Vou tão longe pra buscar algo só pra te satisfazer As estrelas do céu, de Saturno o anel Até as ondas do mar Tente me compreender Só terei total prazer contigo Bora! Vem! Preciso de você Sentir o teu calor e a tua companhia Quando você chegar, eu quero te mostrar Aí meu coração vai poder sossegar Preciso de você Preciso de você Preciso de você Sentir o teu calor e a tua companhia Quando você chegar, eu quero te mostrar Quando você chegar, eu quero te mostrar A minha alegria Aí meu coração vai poder sossegar Bora, galera! Numa noite de lua Uma estrela da rua Veio pra me iluminar Numa noite tão quente Seu amor diferente Veio pra me devorar Foi capricho dos deuses É nascer da paixão Foi amor diferente Ardente como um vulcão Foi capricho dos deuses É nascer da paixão Foi amor diferente Ardente como um vulcão Ginga do seu ringue do balanço Nesse balanceiro, amor Joga com petiço teu encanto Vem aqui, me conquistou Ginga do seu ringue do balanço Nesse balanceiro, amor Joga com petiço teu encanto Vem aqui, me conquistou E sinto assim Joga com petiço teu encanto Vem aqui, me conquistou E vem cantarola Uma noite de lua Uma estrela da rua Veio pra me iluminar Uma noite tão quente Seu amor diferente Veio pra me devorar Foi capricho dos deuses É nascer da paixão Foi amor diferente Ardente como um vulcão Foi capricho dos deuses É nascer da paixão Foi amor diferente Ardente como um vulcão Diga do seu ringue do balanço Nesse balanceiro, amor Joga com petiço teu encanto Vem aqui, me conquistou E sendo assim Cata lá a flor do meu jardim Que já não vai Eu canto solto pelo ar Então verás Que não és mais Ó pobre coração Marte ilusão Sou e paixão Levanto Bora galera Como é que é? E joga no seu ringue do balanço Nesse balanceiro, amor Joga com petiço teu encanto Vem aqui, me conquistou E joga no seu ringue do balanço Vem aqui, me conquistou E vem cantar o lar Vamos tirar esse pé do chão? Segundo Pra quem mora lá no morro Pra quem vive nas encostas Onde o diabo faz fogo Pra onde desviou as costas Pra quem vive na sordina Onde a luz não ilumina Onde a morte começa Onde a vida termina Nesse barro Onde o diabo vai cair Eu não me canso Sem saída Segundo 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 Viva! 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 Pra quem mora lá no morro Pra quem mora lá no morro Pra quem vive nas encostas Onde o diabo faz fogo Pra onde Deus virou as costas Pra quem vive nas encostas Pra quem vive nas encostas Onde a luz não ilumina Como é? Como é? Nessa zona vai desabar Vai em cima! Bora! Oh! 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 Se inscreva no canal Eu vou fazer uma canção só para ela Vou levá-la onde for Eu sou feliz por descobrir nos olhos dela Que acertam meu amor Posso sentir seu coração bater mais forte Quando está perto de mim Posso até dizer que tive muita sorte Foi ela que eu sempre quis Ela me deixa louco Me deixa muito louco De amor Vou dar uma flor pra ela Quando abrir a janela Será quanto sincero eu sou Vou fazer uma canção Dedicar de coração Pra aquela que me conquistou Pra ela Vou fazer uma canção Dedicar de coração Pra aquela que me conquistou Pra ela Eu vou fazer uma canção só para ela Vou levá-la onde for Eu sou feliz por descobrir nos olhos dela Que aceitam meu amor Posso sentir seu coração bater mais forte Quando está perto de mim Posso até dizer que tive muita sorte Foi ela que eu sempre quis Ela me deixa louco Me deixa muito louco De amor De amor De amor Vou dar uma flor pra ela Quando abrir a janela Verá quanto sincero eu sou Eu vou fazer uma canção Vou fazer uma canção Eu vou dedicado de coração Pra aquela que me conquistou Pra ela Eu vou fazer uma canção Eu vou dedicado de coração Pra aquela que me conquistou Pra ela Eu vou fazer uma canção só para ela Vou levá-la onde for Eu sou feliz, vou descobrir nos olhos dela Que aceita o meu amor Posso sentir seu coração bater mais forte Quando está perto de mim Posso até dizer que tive muita sorte Foi ela que eu sempre quis Ela me deixa louco, me deixa muito louco Já vou, já vou Vou dar uma flor pra ela Quando abrir a janela Verá quanto sincero eu sou Sai, lixão! Iô, 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 iô Vou fazer uma canção Iô, 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 iô Dedicar de coração Pra aquela que me conquistou Pra ela Iô, 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 iô Vou fazer uma canção Iô, 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 iô Dedicar de coração Pra aquela que me conquistou Pra ela Bora balançar! Ei! Ei! Toda o que me importa se duvidas Será bem melhor a vida Quando tu não existias Total, bateu na porta o destino Me levou por um caminho Que eu não pude escolher Lá de, prefiro uma cerveja Lá de, amigos numa mesa Lá de, brindemos juntos O fracasso desse amor Lá de, prefiro uma cerveja Lá de, amigos numa mesa Lá de, brindemos juntos O fracasso desse amor Que me importa se duvidas Que me importa se jamais Será bem melhor a vida Voltar aos teus braços Jamais Que me importa se duvidas Que me importa se jamais Será bem melhor a vida Provar os teus beijos Jamais Toda o que me importa se me olvidas Era mais boa a vida Quando tu não existias Toda o que me importa se o destino Me levou por um caminho Lá de, prefiro uma cerveja Lá de, amigos numa mesa Lá de, brindemos juntos O fracasso desse amor Lá de, prefiro uma cerveja Lá de, amigos numa mesa Lá de, brindemos juntos O fracasso desse amor Como é que é? Que me importa se duvidas Que me importa se jamais Será bem melhor a vida Voltar aos teus braços Jamais Que me importa se duvidas Que me importa se jamais Será bem melhor a vida Provar os teus beijos Jamais Quem és tu? Rainha do baile Que dança e balança Com os braços no ar Será meu amor Quem és tu? Rainha do baile Que dança e balança Com os braços no ar As sereias se virão de costas Assim que tu passas A caminho do mar Ai, ai, ai A caminho do mar As comadres e vetão Histórias separadas Na praça Só por te invejar Só por te invejar Quem és tu? Rainha do baile Que dança e balança Com os braços no ar Será o meu amor Quem és tu? Ai, ai, ai Rainha do baile Ai, ai, ai Que dança e balança Com os braços no ar Mas se queres Meus beijos de quebra Te dou o meu coração Pois esta paixão Mas que me domina Pois a flor do desejo Brotou no meu peito Como um vulcão Não me diga que não Oh, minha rainha Oh, minha rainha Oh, oh Ai, ai, ai Ai, ai, ai Oh, oh A CIDADE NO BRASIL Oh Mila, vire uma noite de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado Num moinho abandonado em uma grande alta astral Lá em Hollywood pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você, na ilha do sol Na ilha do sol Tira o pé do chão E tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais No coração ficou Lembranças de nós dois Como ferida aberta Como tatuagem Oh Mila, vire uma noite de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado Num moinho abandonado em uma grande alta astral Lá em Hollywood pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais No coração ficou Lembranças de nós dois Como ferida aberta Como tatuagem Oh Mila Mila, vire uma noite de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado Num moinho abandonado em uma grande alta astral Lá em Hollywood pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você Eu e você Na ilha do sol 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 Vamos nessa, galera Vamos nessa, galera! Amor, eu quero sentir o teu perfume Amor, eu quero curtir felicidade Amor, eu quero sentir se tem ciúme Amor, eu quero viver na amizade A vida é festa Ou é alegria Deixa a tristeza de lado e vem me abraçar O que nos resta é fantasia Temos sossego, chamego, delícia e luar Estrela do amor Vem me iluminar Vem me iluminar A felicidade da gente É uma semente plantada no olhar Estrela do amor É sol de verão É o som de mil tambores Batendo gostoso em seu coração Amor Quero o olor de teu perfume Amor Quero dizer-te que te quero Amor Quero a força que nos une Amor Quero provar que eu sou sincero A vida é festa Ou é alegria Deixa a tristeza de lado e vem O que nos resta é fantasia Temos sossego, chamego, delícia e luar Estrela do amor Vem me iluminar A felicidade da gente É uma semente plantada no olhar Estrela do amor É sol de verão É o som de mil tambores Batendo gostoso em seu coração Estrela do amor Vem me iluminar A felicidade da gente É uma semente plantada no olhar Estrela do amor É sol de verão É o som de mil tambores Batendo gostoso em seu coração A felicidade da gente Quer saber? Não vou deixar de te ver, te procurar O que eu sinto por você É raro para ir pra pensar Olhe bem ao seu redor O que dei foi o melhor Que pude te oferecer Foi o meu jeito de amar Às vezes você duvida de mim Às vezes você me deixa na mão Sou tão sincero contigo, eu sou Sei que mereço a sua paixão Pra que fugir tentando me esquecer Me dê a sua mão, acenda o nosso amor Oh, oh, oh Eu não me vejo sem você Eu sei que temos tudo a ver Tem jeito não, tem jeito não Eu não me vejo sem você Eu sei que temos tudo a ver Tem jeito não, tem jeito não Oh, oh, oh Quer saber? Não vou deixar de te ver, te procurar O que eu sinto por você É raro para ir pra pensar Olhe bem ao seu redor O que dei foi o melhor Que pude te oferecer Foi o meu jeito de amar Às vezes você duvida de mim Às vezes você me deixa na mão Sou tão sincero contigo, eu sou Sei que mereço a sua paixão Pra que fugir tentando me esquecer Me dê a sua mão, acenda o nosso amor Oh, oh Eu não me vejo sem você Eu sei que temos tudo a ver Tem jeito não, tem jeito não Oh, oh, oh Eu não me vejo sem você Eu sei que temos tudo a ver Tem jeito não, tem jeito não Oh, oh, oh As vezes você duvida de mim As vezes você me deixa na mão Sou tão sincero contigo, eu sou Sei que mereço a sua paixão Pra que fugir tentando me esquecer Me dê a sua mão, acenda o nosso amor Oh, oh Eu não me vejo sem você Eu sei que temos tudo a ver Tem jeito não, tem jeito não Oh, oh, oh Eu não me vejo sem você Eu sei que temos tudo a ver Tem jeito não, tem jeito não Tem jeito não Oh, oh, oh Mas Uh 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 É luz do meu ser A fonte mais pura do viver Será que é ilusão As batidas do meu coração Pairando no ar Toda essa experiência de um ser O meu bem não vai O meu bem não vai Mas no meu eu está você Como é? Amor Eu fico Nesse balanço Você baila comigo Amor eu fico Amor Eu fico Nesse balanço Você baila comigo Amor Amor eu fico Amor eu fico Amor eu fico Nesse balanço Você baila Amor eu fico Amor eu fico Amor eu fico Nesse balanço Você baila a fonte Tô na varanda Amor eu fico Tô na varanda Amor eu fico Amor eu fico E pegar nos braços Me levar pra cama Que eu vou Tô na varanda Amor eu fico Amor eu fico Me pegar nos braços Me levar pra cama Que eu vou E aí Come on Custa te encontrar Estrela primeira do meu céu Princesa tu és Revela o teu rosto, tira o véu Custa te encontrar No despertáculo encantador Te espero amanhã Te encontrar em São Salvador Amor, eu fico Nesse balanço você vai lá Amor, eu fico Amor, eu fico Nesse balanço você vai na fome Tô na baranda Me pega nos braços Me leva pra cama que eu vou Tô na baranda Amor, me pega nos braços Me leva pra cama que eu vou Amor, eu fico Nesse balanço você vai lá comigo Amor, eu fico Amor, eu fico Nesse balanço você vai lá comigo Amor, eu fico 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 Como é, galera? O Palavra ilumina o Salvador Todo dia é festa em Salvador Suor, swing, maneiro, pecado e amor Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu suado Tem sabor de pecado, com jeito de bem me quer Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu suado Tem sabor de pecado, com jeito de bem me quer Todo dia é festa na Bahia E o trio irradia a alegria Como é que é? E o Palavra ilumina o Salvador Todo dia é festa em Salvador Suor, swing, maneiro, pecado e amor Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar demais Beijo na boca, seu corpo no meu suado Tem sabor de pecado, com jeito de bem me quer Valeu, valeu! Todo dia é festa na Bahia E o trio irradia a alegria O Palavra ilumina o Salvador Todo dia é festa em Salvador E o Palavra ilumina o Salvador Todo dia é festa em Salvador Suor, swing, maneiro, pecado e amor Oi, galera! Demais! Essa gravação vai ficar o bicho, viu? Aqui, ó! Ae, ae, ae! Ae, 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 oh, 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 oh Você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve, Salvador Embate e quebra tudo por amor Eu sou do pelo O negro é raça e fruto do amor Salve, Salvador Embate e quebra tudo por amor Eu sou do pelo Aê, 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 aê E, 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 e Oh, 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 oh Aê, 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 aê E, 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 e Oh, 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 oh Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve, Salvador Embate e quebra tudo por amor Eu sou do pelo O negro é raça e fruto do amor Salve, Salvador Embate e quebra tudo por amor Eu sou do pelo Aê, 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 aê E, 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 e Oh, 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 oh Aê, 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 aê E, 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 e Oh, 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 oh O que é isso? 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 Minha luz Estrela Guia Eu quero amar você Lula cheia de mistério Não consigo entender Mergulhei na harmonia Cantei outra canção Só pra ter de mais Vem! Em qualquer estação DEVAS DAEDO! Quero ler seu pensamento Descifrar seu coração Caminhando tanto ao tempo Levantando essa mão Diz aí, galera Onde está você? Eu vou te procurar E ficar comigo E se apaixonar Onde está você? Eu vou te procurar E ficar comigo E se apaixonar Minha musa, estrela, guia Eu quero amar você Lua cheia de mistério Não consigo entender Mergulhei na harmonia Cantei outra canção Só pra ter você comigo Em qualquer estação Eu quero ler seu pensamento Descifrar seu coração Caminhando tanto ao tempo Levantando essa mão Como é que é que? Onde está você? Eu vou te procurar Vem ficar comigo E se apaixonar Vem ficar comigo Onde está você? Eu vou te procurar Vem ficar comigo E se apaixonar Valeu, gente Um beijo grande Tchau, galera Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau De passear no teu céu É tão difícil É tão difícil Ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu Meu desejo Tô com saudade do beijo E do mel Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Menina Que um dia eu conheci criança E aparece assim de repente Linda virou-me Como pude te amar agora Te carreguei no colo Menina Cantei pra ti Te carreguei no colo Menina Cantei pra ti Lembra a menina Lembra a menina feia Tão acanhada E de pé no chão Hoje maliciosa Guarda segredo em seu coração Seu coração Seu coração Menina Que tantas vezes fiz chorar Achando graça Quando ela dizia Quando eu pensei Quando eu pensei Vou trabalhar com você Menina Menina Como pude te amar agora Te carreguei no colo Menina Cantei pra ti Me Aí mi Te carreguei no colo Enina Cantei pra ti Cantei pra te dormir Cantei pra te dormir, yeah Cantei pra te dormir, yeah Boa demais, yeah Ó menina linda, tão bela Que me conquistou com o brilho desse olhar Quero que me diga, quero que seja sincera Iô, 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 diga que quero meu amor Ó menina linda, tão bela Que me conquistou com o brilho desse olhar Quero que me diga, quero que seja sincera Iô, 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 diga que quero meu amor Você vem requebrando e eu vou te seguindo em cada esquina Fico te esperando, sonhando com seu corpo de menina E foi nessa elevada que eu aprendi a te amar E eu aprendi a te amar Eu aprendi a te amar E foi nessa elevada que eu aprendi a te amar Eu aprendi a te amar Eu aprendi a te amar Iô, 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 diga que quero meu amor Iô, 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 me abraça e me dá seu calor Iô, 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 diga que quero meu amor Me abraça e me dá seu calor Oh menina linda, tão bela Que me conquistou com o brilho desse olhar Quero que me diga, quero que seja sincera Iô, 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 diga que quero, meu amor Oh menina linda, tão bela Que me conquistou com o brilho desse olhar Quero que me diga, quero que seja sincera Iô, 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 diga que quero, meu amor Você vem requebrando e eu vou te seguindo em cada esquina Fico te esperando, sonhando com seu corpo de menina E por essa levada que eu aprendi a te amar E eu aprendi a te amar E eu aprendi a te amar E por essa levada que eu aprendi a te amar E eu aprendi a te amar E eu aprendi a te amar Iô, 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 diga que quero, meu amor Iô, 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 me abraça e me dá seu calor Iô, 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 diga que quero, meu amor Iô, 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 me abraça e me dá seu calor Música Música